Oi, tudo bem? Eu tô aqui, Oliveira, aqui do canal Arte Pequina. Criei o canal pra vocês, então estamos hoje com novidades. Não acabou ainda 2019 e a Contos Correntes lançou um novelo que é top. Olha só esse polherini, com apenas um novelo eu fiz. E sabe ainda mais? Ela é acrílica. E sabe qual que é o nome da linha? Vitória Quintal. Quem não conhece Vitória Quintal? Eu quando fui na Mega Atesanal, nossa, fiquei assim super feliz, só te dar um abraço bem caloroso nela e ela como sempre muito receptiva e alegre, não é mesmo? E ela criou esse novelo, a Contos Correntes junto, a parceria Contos Correntes e Vitória Quintal, criou esse novelo e que um só, um novelo só, deu pra fazer esse polherini. E ó, já estou pronta para as peças de final de ano. Um pretinho básico e um polherini com a cor, gente, tem muita cor, então a cartela de cor vai imensa. Já procura no seu armarinho, pode comprar online, se não tem no seu armarinho, ó, peca pra comprar porque eles estão fora da novidade 2019, tá bom? Então, vem a cada escolherini comigo, não se esqueça, o novelo chama a Contos Correntes, não é da Contos Correntes e é sim da Vitória Quintal. Se eu não me engano, não é 430 metros de linha, dá pra fazer exatamente esse. Bora então pro vídeo? Se inscreva no canal, não se esqueça, ative o sininho pra sempre ser notificado e deixe seu comentário que eu vou estar lá respondendo pra você. Bora no vídeo? Hoje nós vamos fazer um pelherini, como você bem viu, e eu vou estar usando, ó, Vitória Quintal. Esse é o novo lançamento da Contos Correntes, é um fio que ele traz exatamente o nome da nossa queridíssima tricoteira Vitória Quintal. A textura é 253, o metro são 431 metros, dá pra fazer muita coisa. Você pode, que ó, é acrílica, tá? E você pode fazer o quê? Ó, essa é a cor 176. Você pode estar utilizando com agulha 3,5 ou agulha de tricô também 3,5. De crochê 3,5 de tricô também. Eu vou usar crochê, já tirei o meu rótulo, já deixei aqui reservadinho, e eu vou fazer não com 3,5, mas com 2,5. Porque eu preciso comprar ali agulha 3,5, não tenho. Eu pensei que eu tinha, mas não tenho, não. Mas não tem problema, você é uma agulha menor. A única coisa que você vai ter que fazer aqui é uma correntinha. Como é um pelerine, ele tem que dar o tamanho no seu ombro. Faz umas 220 correntinhas e depois você volta aqui. Ah, coloca no seu ombro pra ver se deu ou se caiu, tá bom? Bem, fiz aqui as 220 correntinhas. Só que eu coloquei no meu ombro e eu achei que ficou muito caído. Então, eu tirei 20, tá? Deixei pra... Aqui, tô pegando o lado certo. Deixei apenas 200 correntinhas e agora vou fechar com ponto baixíssimo. Pronto. A sequência que eu vou precisar aqui é 16 pontos, tá? 16 correntinhas. Essa é a sequência. Então, daqui onde eu estou, eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Por quê? Todo o meu trabalho vai ser em ponto alto duplo, tá bom? Então, eu vou laçar duas no mesmo local, na mesma correntinha aqui que eu iniciei. Deixa eu pegar aqui. Eu vou colocar quatro pontos altos duplos. Um. Tudo ponto alto duplo, tá? Um, dois, três. Mais um, quatro. Faço agora duas correntinhas, dou uma laçada. No próximo, na próxima correntinha, vamos ver onde ela tá. Cadê? Aqui. Eu faço um ponto alto duplo. Um. Fiz, faço duas correntinhas novamente. Tudo laço duplo, tá? No próximo aqui, eu vou fazer dois pontos altos duplos. E mais dois, tudo no mesmo local. Ponto alto duplo. Ficando todos juntos, no mesmo, na mesma correntinha, um total de quatro pontos altos duplos. Dessa forma aqui. Agora, o que você vai fazer? Vai fazer uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco correntinhas. E vai voltar a fazer, a pular, na verdade. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, você vai aqui, dá duas laçadas. E vai colocar. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Na sétima correntinha, você vai fazer, ó, um ponto alto duplo. Em vez de você finalizar ele, você aguarda na agulha. Vai dar duas laçadas no mesmo local. Outro ponto alto. Duplo. Segura, não finaliza. Duas laçadas no mesmo local. Outro. Aqui onde eu estou, eu venho e puxo tudo. Faço novamente. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. E vou repetir essa mesma sequência aqui. Duas laçadas. E vou fazer o quê? Pular os seis aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Na sétima, eu vou colocar quatro pontos altos no mesmo local. Um. Peraí, peraí que o pernê é longo. E pegou aqui, hein? Dois. Três. Um, dois, quatro. Um, dois, três, quatro. Vai fazer, depois de quatro, vai fazer dois, duas correntinhas, duas laçadas. No próximo ponto, nós temos uma correntinha. Um ponto alto duplo, duas correntinhas, duas laçadas. No próximo, faço quatro pontos altos no mesmo, duplos no mesmo local. Não vamos usar ponto alto aqui, tá? É tudo ponto alto duplo. E falar em dupla, gente. Vocês oram? Ou rezam, né? Depende da sua religião. Porque a gente tem que colocar Deus sempre em primeiro lugar nas nossas coisas. na nossa vida. Ainda mais esse ano agora de 2020. A gente passou o ano de 2019 tão apertado, tão com o coração apertado. De 2020, a gente tem que agradecer por quem está aqui. Aproveita esse início de janeiro e agradece. Agradece por tudo. Pela roupa, pela linha, pela agulha. Agradece pela sua unha. Pelo seu corpo, pela sua saúde. Agradeça a Deus por estar viva. Isso é muito bom. Muito, muito bom. Agradeça sempre. Ó, um, dois, três, quatro, cinco. Dá duas laçadas. Aqui você pula. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. No sétimo. Um. Você vai fazer o quê? Vai fazer agora três pontos altos duplos juntos. Então, você nunca finaliza eles. E depois você finaliza. E depois você finaliza. Pronto. É essa, basicamente, aqui, ó. É essa aqui a sua sequência. Daqui até aqui. Toda a volta. Vamos lá? Bem, próxima carreira. Venho aqui na primeiro ponto alto duplo e faço um ponto baixíssimo pra finalizar. Finalizei. Finalizei? Vou subir. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Duas correntinhas. No segundo ponto alto duplo segura. Segura. Duas laçadas. Outro ponto alto duplo segura. Duas laçadas. Outro ponto alto. Tendo tudo aqui, agora puxa tudo. Ponto. Puxei. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Duas laçadas. Aqui. Faço um ponto alto duplo. Dois. Três. Quatro. Essa sequência, hein? Agora, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco. Duas laçadas e vou repetir a mesma daqui. Aqui, fazendo um ponto alto duplo seguro. Outro ponto alto duplo seguro. Mais um. Outro. Puxo tudo. É essa carreira toda vez que aparecer esse desenho. Agora, eu vou fazer mais um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. E aqui, nesses pontos altos juntos, que foram três, eu vou dar duas laçadas. E vou colocar aqui no meio, mais três pontos altos juntos. Duas correntinhas, duas laçadas, no mesmo local, eu vou colocar mais outro lote de três pontos altos juntos. Agora, eu vou fazer novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco. E vou continuar. Então, é essa aqui, até a volta toda. Vamos fazer? Bem, próxima carreira, faz as seis correntinhas e fecha aqui com ponto baixíssimo pra começar a próxima carreira. Subo aqui três correntinhas. Quatro, né? Porque é ponto alto duplo, dá a laçada e faz outro ponto alto duplo e fecha tudo. Na verdade, aqui tem que ser dois pontos altos juntos, tá? Faço uma, duas, três correntinhas, duas laçadas. Não, não é cinco, não. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. São sete. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Dou duas laçadas. E em cima de cada um aqui, eu vou fazer quatro pontos altos juntos. Um. Dois. Três. Quatro. Puxo tudo. Novamente, sete correntinhas. Aí, eu vou fazer duas laçadas. Venho aqui e faço um. Outra. Puxo tudo. Dessa forma aqui. Feito isso, eu vou fazer agora, sim, três correntinhas. Duas laçadas. No primeiro, eu faço três pontos altos juntos. Puxo tudo. Puxo tudo. Olha que aqui eu peguei uma linha errada, eu vou fazer novamente, tá? Dois. Aqui dentro eu venho. Faço e puxo tudo. Puxo tudo, faço uma, duas, três, quatro. Duas laçadas. No espaço, faço um ponto alto duplo. Mais três. Mais um, quatro correntinhas. Duas laçadas. E aqui. Três pontos altos duplos juntos. É essa aqui a nossa sequência, tá bom? Agora, vamos pra próxima. Fazendo o quê? Fazendo uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Deixa eu fazer sete. Não, gente. Preste muita atenção agora, tá? Muita, muita, muita. Porque aqui não é sete. Aqui é apenas três. Então, aqui é apenas três correntinhas. Sete correntinhas vai ser quando... Você for fazer essa do meio aqui, ó. Então, essa aqui você vai fazer três correntinhas. Duas laçadas. Vai fazer dois pontos altos juntos. Um, duas laçadas. Dois, puxo tudo. Agora sim, você vai fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Ó. E vai fazer aqui quatro pontos altos juntos. Duas laçadas sempre, tá? Um, segura. Dois, segura. Três, segura. Quatro. Puxa tudo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Duas laçadas. Vem aqui, coloca dois pontos altos juntos no mesmo local. E agora, continua essa sequência. Ficando dessa forma aqui. Vamos lá? Próxima carreira. Fechamos aqui com ponto baixíssimo a carreira toda. E agora, nós vamos iniciar a outra. A outra daqui, você não vai fazer nada. Nada, nada, nada. Então, você vai caminhar aqui com ponto baixíssimo, nessas sete correntinhas, até chegar nesse meio aqui. Então, vamos lá. Vamos caminhar com ponto baixíssimo. E aí, eu canto, né? Caminhando eu vou para a cana. Caminhando eu vou para a cana. Caminhando eu vou para a cana. Glória a Deus. Caminhando eu vou para a cana. Acabei. Agora, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Aqui, onde você fez dois, você não faz nada. Dá duas laçadas. Pula esse no próximo. Você vem aqui no meio e faça três pontos altos duplos juntos. Pronto. Feito isso, você vai fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Laça duas vezes. No meio, você vai fazer um ponto alto duplo. Uma correntinha. Laçou novamente, duas laçadas. E executa o ponto alto duplo. Bem, fiz aqui, terminei os dois pontos altos duplos. Vou fazer sete correntinhas. Lacei. Dô duas laçadas, porque tudo, pra mim, agora, é ponto alto duplo. Venho aqui e faço três pontos altos duplos juntos. Puxando a linha aqui, que tá enroscando. Que eu coloquei lá dentro da gaveta, pra ela ficar só girando lá dentro. Senão, ela cai no chão. Ó, pronto. Agora, eu vou fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Esse aqui, eu pulo, venho aqui no meio, e faço aqui mesmo o ponto baixíssimo. Feito, novamente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E continuar essa carreira do jeitinho que você fez agora. Vamos lá? Próxima carreira, eu vou subir três correntinhas. Mais uma, quatro. Dou duas laçadas. Passo aqui dentro. Seguro na agulha. Duas, duas laçadas. Seguro aqui dentro. Finalizo agora. Agora, eu vou fazer sete correntinhas. Feito as sete correntinhas, eu dou a laçada. Laço de novo. E aqui, nesse primeiro ponto alto, eu vou fazer um ponto alto duplo. Mais outro. Na verdade, são quatro pontos altos duplos. Dois. Três. Quatro. Pronto. Tá ficando dessa forma. Quatro pontos altos. Agora, duplos, né? Sempre. Duas correntinhas, duas laçadas no meio. Outro ponto alto duplo. Mais duas correntinhas, duas laçadas. E aqui, eu vou colocar quatro pontos altos duplos. Um. Dois. Mais um, quatro. Então, essa aqui que tá ficando, tá bom? Agora, vamos fazer sete correntinhas novamente. Tô, duas laçadas. Aqui, eu faço três pontos altos duplos juntos. Um. Dois. 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 Feito isso, agora eu faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Desço aqui, onde tem um ponto... Ai, meu cabelo. Desço aqui, onde tem um ponto baixíssimo e coloco outro ponto baixíssimo. Subo mais sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Dou duas laçadas e repito a sequência fazendo, começando, né? Novamente, o meu lote de sequência aqui. Que eu vou fazer três pontos altos. Aí, você vai fazer a sequência novamente. A mesma, por toda a volta. Vamos lá? Bem, voltamos aqui à carreira. Na carreira anterior, eu esqueci de falar pra vocês que tinham que caminhar com ponto baixíssimo até chegar aqui nos três pontos altos, tá? Eu, duplos, eu esqueci de avisar que eu caminhei antes de começar. Me desculpe. Agora, aqui, eu venho, faço um ponto baixíssimo e finalizo a minha carreira. Pronto. Ainda estamos no começo, ainda falta muito, viu? Pra fazer o pelerinho. Então, daqui onde eu estou, eu vou subir quatro correntinhas. Vou fazer mais dois pontos altos aqui. E, no total, vão ser três pontos altos juntos. Feito os três pontos altos juntos, vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco. Dou duas laçadas e vou fazer aqui quatro pontos altos juntos. Um segura, dois segura, três segura, quatro segura e agora puxa tudo pra finalizar. Aí, você vai fazer algumas correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito. Oito correntinhas, dá duas laçadas. No ponto alto do meio, você faz um ponto alto duplo. Ficando assim. Vai fazer uma correntinha, duas laçadas, no mesmo local, outro ponto alto duplo. Mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vem aqui do outro lado. E faz os quatro pontos altos duplos juntos. Segura. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Não é cinco só, desculpa. Cinco. Volta. Fazer de novo. Um, dois, três, quatro, cinco. Duas laçadas. Aqui no primeiro. Eu faço três pontos altos duplos juntos, que você já fez isso. Feito isso, sem correntinha nenhuma, simplesmente já de duas laçadas. Pula esse espaço, vem aqui, e faz três pontos altos duplos juntos. Puxa tudo. Ficando assim. Próxima carreira, próxima fase aqui, né? Continuando, você vai repetir. Vai fazer cinco correntinhas. E continuar o trabalho, que é igual que você fez aqui. Vamos lá? Bem, próxima carreira, vou subir quatro correntinhas. Vou dar no mesmo local, vou colocar três pontos altos duplos juntos, tá? Só um aqui no meio. Vou fazer agora seis correntinhas. Duas laçadas. No primeiro ponto alto, eu vou colocar quatro pontos altos no mesmo local. Duplos. Um. Dois. Três. Quatro. Duas laçadas no meio, mais dois pontos altos duplos. Sem correntinha, tá? Três. Passei no próximo ponto alto. Você vai fazer quatro pontos altos duplos no mesmo ponto alto que tá aqui. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Dou duas laçadas. Ai, gente, eu esqueci. Não podia pular esse, peraí. Bem, unir a carreira no ponto baixíssimo pra finalizar. Agora, eu subo um, já fiz. Dois, três, quatro correntinhas. No mesmo local, eu vou colocar mais dois pontos altos duplos juntos, tá? Feito isso, eu vou fazer três correntinhas. Duas laçadas. E aqui no meio, nesse próximo, eu vou fazer dois só pontos altos duplos juntos. Um. Dois. Agora, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Duas laçadas. Em cima do primeiro ponto alto, eu vou colocar quatro pontos altos duplos no mesmo local. Um. Dois. Três. Quatro. Feito isso, no espaço, eu venho e faço dois pontos altos duplos. Duas laçadas. Neste, eu faço quatro pontos altos duplos. Agora, sim, eu venho e faço novamente. Uma, duas, três, quatro. Quatro, cinco, seis correntinhas. No espaço aqui, eu coloco... No espaço, não. Nos pontos altos juntos aqui, duplos. Eu vou fazer dois pontos altos duplos juntos em cima. Vou fazer três correntinhas. E, no meio, eu vou fazer aqui três pontos altos duplos juntos. Essa, agora, é a nossa sequência. Vamos fazer? Próxima carreira, subo quatro correntinhas. Vou fazer aqui um lote de três pontos altos duplos juntos. Que é três no mesmo local, tudo junto. Certo? Vai dividir duas correntinhas. E, no mesmo local, você vai colocar mais um lote de três pontos altos duplos juntos. Pronto. Dessa forma aqui, tá? Perfeito. Fez isso, o que você vai fazer agora? Vai fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vai pular essa parte. Vai dar duas laçadas. E, no seu primeiro ponto alto duplo, você vai fazer um ponto alto duplo em cima. No mesmo local, outro ponto alto duplo. E, nos dois seguintes, você vai colocar um em cima de cada um. Vai fazer cinco correntinhas. E vai fazer quatro pontos altos duplos em sequência. Um em cima de cada um. Três. Quatro. Feito isso, é cinco correntinhas. Feito isso. Os outros três últimos, você vai fazer, no primeiro, um ponto alto duplo. No segundo, outro ponto alto duplo. No último, um ponto alto duplo. E outro no mesmo local. Feito isso, você vai fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vai pular esse, laçou. E aqui, você vai colocar o que você iniciou aqui. Dois lotes de três pontos altos duplos juntos. Vamos lá? Próxima carreira, ponto baixíssimo, pra finalizar. Subo quatro correntinhas. Duas laçadas. Eu venho aqui. E faço... Três pontos altos duplos. Juntos, tá? Vou fazer quatro correntinhas. Venho aqui no meio, coloco um ponto alto duplo. Vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Duas laçadas aqui no meio. E vou fazer três pontos altos duplos juntos. Pra quem roscou a linha. Pronto. Segundo, aguarda. Terceira, aguarda. Puxo tudo. Feito isso, eu vou fazer agora uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Dou duas laçadas e venho aqui fazer quatro pontos altos duplos juntos. Um em cima de cada um, mas você aguardando aqui na agulha. Ó. Agora, você vem e vai fazer três correntinhas. Vai dar duas laçadas. Aqui, você vai colocar dois pontos altos. Só que ele é... Não é junto, tá? Então, você vem e faz um. A outra laçada, a outra duas laçadas. No mesmo local, você vem e coloca o outro. Vai fazer três correntinhas. Próximo lote, também. Quatro pontos altos duplos juntos. Um. Dois. Três. Faço agora, três correntinhas. Vou repetir a mesma sequência aqui. Um ponto alto. Duas laçadas. Outro ponto alto no mesmo local duplo. E finalizamos. Três correntinhas. Novamente, três pontos altos duplos juntos. Três. Mais um. Quatro. Pronto. É essa aqui a nossa sequência agora. Ele vai ficar pequeno, viu? O peleirinho não vai ficar muito grande, não. Vamos lá. Agora, feito isso, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco. E vou repetir essa mesma sequência que eu fiz aqui, em toda a volta. Vamos lá? Próxima carreira. Eu subo uma, duas, três, quatro correntinhas. Duas laçadas. Faço aqui três pontos altos igual, juntos, tá? Duplos. Tudo duplo. Dessa vez, tá bom? Pronto. Faço agora, sete correntinhas. Quatro, cinco, seis, sete. Dou duas laçadas no ponto alto. Eu faço ponto alto duplo. Uma correntinha. Duas laçadas. Outro ponto alto duplo. Mais um, dois, três. Quatro, cinco, seis, sete. Venho aqui na outra e faço um ponto alto duplo. Seguro. Outro. Seguro. Outro. Puxo tudo. Ponto. Ficou dessa forma aqui. Feito isso, o que você vai fazer? Você vai fazer mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Venho aqui, faço um ponto baixíssimo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Pulo esse daqui. Não, não, não. Eu vou pular os juntos. Desculpa, gente. Eu errei aqui. Vamos voltar desde o começo aqui. E faço um ponto baixíssimo. Faço. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Pulo esse no meio. Eu venho e faço um ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Pulo esse no meio deste. Eu faço um ponto baixíssimo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Pulo esse. Dou duas laçadas. E repito essa sequência. E essa sequência aqui. Toda a volta. Vamos lá? Próxima carreira. Vou subir. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Dou duas laçadas. E vou fazer três pontos altos juntos. O primeiro, tá? Agora, eu venho e faço. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Dou duas laçadas. No primeiro ponto alto, eu faço quatro pontos altos duplos no mesmo local. Dois. Três. Quatro. Puxar a linha aqui. Quatro. Feito os quatro pontos altos duplos juntos, eu vou fazer duas correntinhas. Duas laçadas. No meio, um ponto alto duplo. Duas correntinhas. Duas laçadas. E no próximo ponto alto aqui, eu vou fazer quatro pontos altos no mesmo local duplos. Pronto. Aqui vai ficar nossa carreira. Feito isso, eu vou fazer quatro. Novamente, aqui, eu faço três pontos altos duplos juntos. Pronto. Agora, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E vou voltar. Porque vai repetir, né? Fazer esse mesmo projeto. Em toda a volta. Vamos lá? Próxima carreira. Subo quatro correntinhas. Faço duas laçadas. E venho e coloco três pontos altos duplos juntos. Faço agora uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Dou duas laçadas. E aqui, eu faço quatro pontos altos duplos juntos. Um. Dois. Três. Quatro. Agora, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco. Dessa forma aqui. Agora, dou duas laçadas. No ponto alto do meio, eu faço quatro pontos altos duplos no mesmo local. Um. Dois. Três. Quatro. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco. Agora, eu vou fazer aqui, quatro pontos altos duplos juntos. Faço um. Dois. Três. Quatro. Tudo junto. Puxo tudo. Tá ficando dessa forma. Agora, eu vou fazer mais cinco. Uma, duas, três, quatro. Cinco correntinhas. Duas laçadas. E aqui, mais três pontos altos duplos juntos. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. No meio, aqui, eu faço um ponto baixíssimo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. E vou voltar a minha sequência, que é igual a essa. Volta tudo. Vamos lá? Próxima carreira. Subo quatro correntinhas. Dou duas laçadas. E vou colocar aqui no mesmo local. Três pontos altos duplos juntos. Um. Dois. Três. Puxo. Agora, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Opa, sete, viu? É oito, não. Sete correntinhas. Dou duas laçadas. Aqui no primeiro, eu faço dois pontos altos. Um. Dois pontos altos duplos juntos. Faço cinco. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Duas laçadas. No primeiro, eu faço um ponto alto duplo. Cinco correntinhas. Duas laçadas. No mesmo local, um ponto alto duplo e seguro. Mais outro ponto alto no seguinte. Seguro. No próximo, outro ponto alto. Seguro. Mais outro. Dois pontos altos duplos. Ó. Seguro os quatro. Agora, você puxa. Faz um, dois, três, quatro, cinco. Duas laçadas. Tá no mesmo local, mas no último, eu faço um ponto alto duplo juntos. Aqui, ó. Ficou dessa forma. Agora, eu faço um, dois, três, quatro, cinco. Aqui no meio, dois pontos altos duplos juntos. Um. Agora, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco. No aqui, nesse aqui, que é os três, ó. Vou fazer aqui três pontos altos duplos juntos. Então, é essa aqui sua carreira. Vamos lá fazer? Próxima carreira. Aqui, eu fiz um ponto baixíssimo, certo? Então, eu vou voltar dentro do espaço. E vou fazer quatro correntinhas. Um, dois, três, quatro. Dá duas laçadas. E vou fazer aqui no meio, três pontos altos duplos juntos. Feito isso, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Duas laçadas. Aqui, eu faço um ponto alto duplo. Agora, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Duas laçadas. Aqui. Um ponto alto duplo. Mais uma vez. Um, dois, três, quatro, cinco. Essa é a penúltima carreira, hein? Mais duas laçadas. No meio, um ponto alto duplo. Um, dois, três, quatro, cinco. Duas laçadas. No mesmo local, outro ponto alto duplo. Um, dois, três, quatro, cinco. Duas laçadas. Aqui. Um ponto alto duplo. Mais cinco correntinhas. Aqui, onde tem dois. Um ponto alto duplo. Mais um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois laçadas. Aqui, eu vou fazer aquele três pontos altos juntos que eu fiz aqui no início. Essa é a penúltima carreira. Vamos pra última e finalização. Vamos lá? Próxima carreira e última. Você vai subir três correntinhas. Mais uma, quatro. Aonde tá toda a volta aqui. Aonde for três correntinhas. Três correntinhas, não. É tanta correntinha, tá me confundindo aqui. Aonde tiver três pontos altos juntos, todas as vezes, você vai colocar em cima três pontos altos duplos. Olha o detalhe, hein? Duplos juntos. Que é o primeiro. E nos demais, você vai fazer cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. Duas laçadas. E aonde for ponto alto duplo, você vai colocar ponto alto duplo, tá? Em toda a volta. Só. Aí, depois, você vai vir aqui, ó. Na parte de cima. E vai fazer tudo ponto baixo. Tudo. Quando você finalizar, você vem. Porque ainda sobrou, ó. Um pouco. Então, nós vamos fazer os pingentes. Para colocar em todo o pontinho aqui. Vamos lá, então? Bem, falei para vocês fazerem aqui ponto baixo toda a volta. Já fizemos. E o nosso pelerine ficou dessa forma. Lembrando que ele é largo. Então, se você quiser, em vez de jogar ele assim, ombro a ombro. Quiser jogar de lado. Fique à vontade. Se você quiser passar um cintinho aqui depois de umas correntinhas, umas 220 correntinhas. E usar como saída de praia, uma sainha de saída de praia, também dá. Mas eu gostei mais do pelerine. Essa linha, né, da Vitória Quintal, ela ficou, assim, esplêndida. Então, a textura dela eu também gostei. Só que aí, lembra que eu falei que ia ter um acabamento? Então, depende de você. Porque sobrou, ó, esse tanto de linha. E aí, eu peguei a capinha do meu celular. Cortei. A questão da linha aqui, ela vai sobrar, né? Então, eu vou cortar aqui. E vou fazer uns pendentes. Eu ainda não sei se vai ficar bonito ou se irá ficar feio. Se ficar bonito, né, eu mantenho essa estrutura. Senão, eu vou ter que perder, infelizmente, toda essa linha. Eu vou tirar ela daqui. Olha aí que tá difícil de tirar. É muita linha. Vamos tirar aos poucos. Bem aos poucos que tá vindo. Eu vou tirar e já volto. Ponto, ó. Tirei. Vou cortar aqui embaixo. Você pode pegar o tamanho que você quiser, tá? Corto aqui essa parte aqui de baixo. E sobrou esse tanto de cabelo. De linha. Feito isso, pega aqui, ó. Umas três ou duas linhas. Aí, é a sua escolha. E você vai vir em cada espaço. Ou você pula um ou pula dois. Aí, é a sua escolha, tá? E faz aqui, ó. Esse pingentinho. Simples assim. Eu não sei se vai ficar legal. Vou pular um. E vou colocar em todos os outros aqui. Se não ficar legal, você vai ver na foto que eu tirei. Se ficar legal, eu mantenho, tá? Eu não sou muito fã desses pendulizinhos, mas é uma opção, tá? Que você pode tá fazendo, dando uma cara diferente aqui pro seu pelirinho, tá? Eu vou fazer aqui depois o meu termômetro, na verdade, e o meu esposo. Eu coloco, faço e falo, mantém esse negócio ou tira? Aí, ele fala, se eu mantenho ou se eu tiro. Então, eu vou colocar tudo aqui e finalizamos. Gostaram do pelirinho? É algo simples, fácil. Que, às vezes, você quer jogar só por cima pra dar uma cara diferente pra sua blusa preta. E aí, está. Ou sua blusa branca, ou sua blusa amarela. Aí, você pode fazer, né? A cor que você desejar. Mas, uma coisa que eu digo, faça. Faça, se inscreva no canal e compartilhe. Porque esse vídeo não é feito pra mim, não, viu? Ele é feito pra você e pra você vir fazer crochê comigo, tá? Eu vou terminar de colocar aqui. E o que eu digo sempre é compartilhe bênçãos. Divulgue a arte filiquina. Ou, divulgue bênção. Compartilhe a arte filiquina. Até o próximo vídeo. Compartilha, viu? De verdade. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto